O que é de cor praia venda? 35? Qual o tamanho dele? O que é de cor praia venda? 42, que decida isso aqui? Isso aqui é no Crep Duna, né? Tá de quanto? 25. Qual o tamanho? Veste até 42, olha aí, que tá bonito. Muito lindo. Tá aqui atrás. Tem cartão? Deu. É o cartão dela. Olha aí, pessoal, coisa linda, ó. 17 reais pra revenda. Qual o tamanho? Tu Pepe ou Gegê? Olha aqui como. Por exemplo, qual é as idades? Aqui, ó, o G. O Gegê veste que ano? Até 10, 12 anos. Até 10, 12 anos. Aí vai a partir de que idade? De meses. De meses, é. Olha como tá lindo. Tá de quanto? Até o Gegê. Tu Pepe ou Gegê? Não, essa aqui tá de quanto? Isso aqui dá pra fazer 15. Tudo é 17, né? Aí dá pra fazer 15. E esses aqui de Insa aqui tá lindo. 20 reais pra revenda. 20 reais, né? Tá lindo, olha aí, pessoal. 18 pra revenda. 18 pra revenda. Tá lindo. Tem só o shortinho também, né? 10 pra revenda. 10 reais. Aí vai qual a idade deles? Vai de meses até 10 anos. E tem só a blusinha também, né? 8 pra revenda, até 12 anos. De meses até 12 anos. Até 12 anos, né? Que tecido é? Flamengo, é soft. Flamengo, é soft. Muito bom. Tem mais assim. Tu tem cartão? Tem. Como é teu nome? Márcia. Dona Márcia. Vou pegar o cartão dela. Da MC, manda aqui. Parando. Isso aqui é o quê? É meio soft. Olha aí, pessoal. Que blusa bonita dele aqui, ó. Biscolinho aí. Camila Biscolinho. Qual os tamanhos dela? 28, né? Olha aí, ó. E as lisas? 25, né? 25, né? Vai até o GG também? Qual o tamanho delas? É o GG, ó. Como tá linda. Tem até short, né? É, o short. Ele é 20 reais. 20 reais. Óbolo aqui. Que tecido é? Esse aqui é... Esse aqui é um tecido com lycra. Esse vai me achar. Gostar, né? É o meu valor? Esse é de 30 reais. 30, né? Esse aqui também, é? É, 28 também. 28. Tá bom. Muito bacana, né? Tem esse tecido aqui também com elastante? Sim, claro. Esse aqui é com elastante. Tá bonito. Diferente, né? Se vai ser. Também tem até o GG. Tem até o GG. De quanto é ela? 28. 28 para revendo? É. Tem cartão? Tem. Tá o cartão dele. Como é teu nome? Bonis. Bonis. 25 para revendo, né? Qual os tamanhos? Desde 34 ao 44. 34 ao 44. Bacana. 25 porção, ó. Bacana a zoupa dela. Lavada. Tem cartão? Daí, vou botar. Olha isso aqui. Diz que é o mesmo valor, né? Tem preto também. Pretinho. Não vem como. Tá no fim. Já ouvi essa marca, tá no fim. Aqui o cartão dela. Olha, pessoal. Olha esse shortinho aqui. Tá de quanto? 12 para revenda. Para revenda, né? Qual é as idades? É PMG. Veste até 10, 12 anos. 10, 12 anos. PMG. Tá bacana. E tem cartão? Tem. Você quer conjuntinho, né? É. Tá de quanto? Aquela peça 2. Aquela peça 2. E esse? E essa? A calça vinha. Mas tem vários tamanhos da calça? PMG também. Vamos ver. Colocar. Como é teu nome? Alcira. É Patikitsa. Colocar aqui. É o nosso cartão dela. Pessoal, ó. É separado o valor, né? É. Para revenda, qual é o valor? Para revenda, a blusa 28 e o shortinho 35. Qual é o tamanho? Do PNG. PMG. PMG, né? Que tecido é esse aqui? Esse aqui é uma viscose, mas é uma viscose boa, bem cortada. Viu que eu vou usar reserva. Reserva, né? Tá legal. O zíper do shortinho é reforçado, de metal, da lateral. Olha aí, pessoal, essa branquinha. E a calça? A calça está de 50. Qual é o tamanho dela? PMG. E o tecido dela é qual é? O tecido dela é um crepe. Crepe barro. Crepe barro. Olha aí. Tem esse aqui no crepe duna, né? É, aí é de 2018. Ah, tem o vizinho. Esse aqui é conjunto, é? Vem de conjunto. De quanto é? 55. Aqui também é 28. Aqui é 28. Aqui é 35. 35. Esse aqui está de quanto? Propa. Propa é de tarde de 15. E a saia? E a saia está de 40. Como é o nome da saia? Ela é iso, é loco. É loco. Eu não tecido. Tenho ela de cor também, preta e verde. Aí os tamanhos dela é qual é? Ela é tamanho 1, mas ela é bem... Bem, bem. Bacana. Ela tem várias cores, gente. Não tem cartão? Sim. É o cartão dela. Olha aí, pessoal. 42. Crepidula. Qual o tamanho dele? Qual é? Qual o tamanho? Veste até um 42. Olha aí, ó. É forrado, é? Tudo forrado, né? Boa lupa, é vendo? 42 reais. Olha aí, pessoal. Coisa linda, ó. 35 reais. Qual o tamanho? Qual o tamanho? Vestel, 42. Tem o modelo Vestel, 44. 44. Não, não. 35, é? É, 35. Que tecido é esse aí? Vescolinho. Vescolinho, né? Esse aqui também, né? Isso. Olha, ele tá bonito. Tem cartão, tem? Tem. Tem várias estampas, né? Tem. Tá, o cartão dela, tá lá. Em uma área, eles são 42, são atacados. Esse aqui é malha, né? Esse aqui é malha, é mais pesado. Olha, olha aqui, ó. Tá lindo. Tem lá em cima, ó. Curtinho, né? É. E lá é 42. Esse aqui tá de quanto, esse aqui? Esse aqui, o chamise, ele tá 40. 40. Esse aqui é 45, mas o irmão é 42. Esse aqui tá 40? É 42. É 42. Tá aqui o cartão dela. Esse aqui. Pessoal, de 15 reais, ó. Qual os tamanhos, qual é? Tamanho, é o vestido. 42. 15 reais. Já tem muita coisa aqui. Esse aqui é shortinho, né? Qual é o tamanho desse shortinho? Tamanho, é o 42. É o 42. Bacana. E as blusas, ó. 15, amigo. Minha amiga, a loja é no tamanho. É no tamanho, né? Essa aqui, você falou que era de quanto? Isso aí é 12, não. 12. 12 reais. Aí, pessoal. Essa aqui, ó. 12. 12. 12 reais. Tem vestidinho também, né? O que te dá isso aqui? É 12, é? 17. 17 reais. Isso aqui tá bem, né? É. Amei o valor? Amei o valor? Amei. Olha aí. Isso aqui. Aquela é a mesma banca, é? É. A mesma banca. Tá aqui. De quanto é o canelado? 25. 25. Qualquer um desses quatro? É. E o tamanho deles, qual é? O tamanho único. Tamanho único. Tem muita coisa aqui mesmo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 25. Isso aqui é 25 também, é? 17. Isso aqui é 17. Vou colocar o cartão dele aqui. Dá teu cartão aí. Estamos aqui no Galpão Pop Shopping. Olha aí, pessoal. 17 também. 17 reais. Tabata, né? Muito barato. Olha aí, pessoal. Tá de quanto pra revenda? 20. 20 reais. Qual o tamanho, qual é? PMG e GG. PMG, bacana. É o... Como é o nome? Como é o nome da malha? Como é? Moletão. É o moletão. Olha aí, ó. Tudo é 20, é? E o caldo também. E a caldo? 30. Tem calço também. PMG e GG também, é? Tudo é PMG e GG. Bacana. Tem aqui as blusas aqui. 40. 40. Também, né? PMG e GG. Tá linda a escolha dela aqui, ó. Muito bonito. É, vou aí. Esse aqui de capuz é quanto? 25. 35. Aí vai até que idade? 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. E o shortinho? 15 para revenda. 8, 10 e 12. Olha isso aqui como tá bonito, ó. Bacana. Tem calça também clara. Tem cartão, tem? Tem. Pronto. Qual é o teu número aí, qual é? 10, 7 e 7. O meu telefone? É... 9, 8, 5, 5, 3, 10 e 12. 8, 5, 33. 10, 25. 10, 25. É 8, 5, 3, 20. Olha aí, pessoal. 10 reais. Obrigado. Que tamanho é? É o crepe... Como é o nome? Como é o nome desse? 10 reais o shortinho. Qual o tamanho desse shortinho? O shortinho agora só tem o freio. Preto? 12 reais, ó pessoal. 12 reais. Número dela aqui. E aí, pessoal. O bicicleta vai revendo, né? Qual o tamanho? Preto até o G, né? Como é o nome disso aqui? Desse tecido? É um tricô. É um tricô. Bacana. Tem várias cores dele, ó. E essas aqui, ó. 13 reais. 13 reais. É tamanho único também, né? Ele tem muita coisa aqui, tá vendo? Carga de 30. 13 reais, né? Isso aqui, né? Bacana. E esse? Isso aí é de 25 também. 25. Bacana, olha aí. Vou botar aqui. Aí é conjunto, é aqui, é? Cada peça é 30. Cada peça é 30 reais. Tamanho único também. Olha aí. Bonito. Boa Deus. Tem cartão? Sim. Sim. Como é teu nome? Olha aí, coisa linda. De quanto? De 55. Esses dois, por exemplo. Esses dois aí é 70. Pra revenda. Isso é comprido. E esses compridos. O longo é 70. É tudo forrado, né? É tudo forrado. Estão exclusivos. Sim, mas qual é o tecido? Crepe. Crepe. Tudo é no crepe de ódio. Crepe de ódio. Esse aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tudo aqui é no crepe de ódio. Esse aqui. Tá parado aí. É, crepe de ódio. É, crepe de ódio, né? Não, crepe grosso, né? Não, não. E aí, ó. Tá de quanto esse aqui comprido? Esses compridos estão de quanto? O longo é 75, o mida é 71, o cantinho. Esse aqui tá quanto em São João? Pra revenda, né? Bacana. Tem muita coisa aqui, ela, mano. Você pode filmar na mira. Esse aqui, ó. Tá lindo, ó. Ixi. Quanto? Pra revenda. E esse aqui, hein? 70. Quatro. Quais tecidos aqui, mano? Mira lá, ó. Mira lá. Tá ali do outro lado é teu também, né? Qual o preço desse aqui, hein? Esse aqui é o mínimo. É quanto? 70. Tá lindo, hein? E o tamanho dele, qual é? O tamanho... É, acho que tá o 40, né? 42. O 36 é o 42. Vou colocar o cartão dela aqui. É 20 reais, é isso aqui, é? Qual o tamanho, Cláudia? Qual é? O tamanho do outro. Mais que veste até o lado e do lado. Mas que tecido é esse? Qual é? Olha isso aqui, ó. É macio. É macio mesmo. Tudo é sué. De quanto tá esse aqui? Tá de 20 reais. 20? É. E veste aqui no... Veste até o 48. Tem esses aqui também, né? É. Tudo no sué. Mesmo valor, é? Mesmo valor. Tudo aqui é 20, é? É. E as tuas calças estão de quanto? As calças são 27. Tá vendo 25. E os tamanhos dela? Os tamanhos dela tem do PP até o GG. PP é o GG, né? É. Tem short também, né? De quanto? Também o short é 22. 22, né? Do PP é o GG também? Não, esse aqui é... É o GG. O que tem cartão tem? Aí, ó. 20 reais. Vou botar o cartão dele aqui. Como é o nome do senhor? Como? Eu tô de corte. Eu amo. Olha a coisa ali. De quanto? Esse daí tá de 14 reais. Mas o tamanho qual é? É 28,40. Tem vários estampos. E o tecido? Greco. Esse aqui é um conjuntinho? Conjuntinho de place e co-short. E quantos reais? 50 reais. E o tamanho do short aí? Do 36, 38, 40 e 42. Aí tem outro... Aqui é conjunto, é? É, o shortinho. Separado. O shortinho é 36, 38, 40 e 42. 20 reais. 20 reais. É. E a blusinha é 14. Qual é o tecido do short? É o crepe. O crepe que fala da cataria. Tá lindo. E o shortinho dela aqui, qual o tamanho desse? Só. 36, 38, 40 e 42. Mas esse aqui é um tamanho grande, né? É o tamanho grande, 42. Ah, cara. Aí tem uns croftezinhos, tudo com bojo, de 14 reais. 14, né? Qual o tamanho deles? Qual é? Ele é o tamanho 38, 40. Olha aí, pessoal, o short. Ele é bonito. E tem até... Qual o tecido de short aqui, 40? É uma faiataria. É uma faiataria. Faiataria. Tem vários modelos, né? Olha aí, ó. Lindo. Água. Com gás e sem gás. Ei, água e chocolate. Essa blusinha tem várias estanças também. Olha as blusinhas dela, pessoal. Várias estanças. Colocar o cartão dela. Como é teu nome? É Dona Francisca. É Dona Francisca. Aí, Dona Francisca, qual é o nome que a pessoa liga para fazer os pedidos? É 859-9918-6313. É o WhatsApp, né? É, 9918-6313, WhatsApp. Tá bom. Tu tem Instagram? Não. Não. Eu mando para o cliente. Muito lindo o shortinho dela. Tá, muito lindo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.